Meu nome é Alexander Landau, sou um fotógrafo de alimentos e a gente pretende abordar esse tema no seu mais amplo espectro, convidando chefes de cozinha, profissionais do ramo. Vamos fazer muitas fotos. Pessoal, o vídeo de hoje é uma foto de brioche da SPA Pane do Marco Cerucci. É uma boulangerie bem interessante. Os pães deles têm uma textura incrível e a gente optou em fotografar esse brioche em cima de um papel que eles usam para embalar os pães e a gente polvilhou um pouquinho de açúcar por cima para dar um pouquinho de appetite appeal. Eu entrei com um Razelite, um flash de estúdio, com um pequeno Razelite pela esquerda, mais para trás e dois rebatedores. Um um pouco maior metalizado pelo lado direito para trazer um pouco do contorno da lateral desse pão e outro menorzinho mais para trás para dar o contorno do finalzinho do pão do lado direito. O miolo aqui, optei em entrar com a placa de isopor mais afastada, porque eu percebi que quando eu chegava a placa de isopor muito perto, ela acendia muito esse miolo e eu perdi a textura. É uma foto que foi razoavelmente rápida, de uma simplicidade incrível. A gente ficou muito satisfeito e com certeza vai para o portfólio. para o portfólio. E aí